A recomendação que a gente tem passado a todos os municípios é a mesma, os estados recebem do ministério e os estados também caminham aos municípios. Então é a mesma recomendação de quais são os grupos que devem ser vacinados, agora comorbidades. Dentro das comorbidades está dividida em duas fases e também temos orientado toda a documentação necessária para o recebimento dessa vacina. Agora, Flúvia, tem uma previsão de chegada de mais vacinas aí para o final de semana, né? Exatamente, né? De hoje até domingo a gente tem aí a previsão de uma nova remessa. Nós ainda não recebemos a confirmação do ministério de quantas doses serão, de qual laboratório. Nós estamos aguardando essa confirmação. Agora, no caso da vacina da Pfizer, que foi destinada apenas à Goiânia, a Goiânia aguardou para a segunda dose? Flúvia, ou vai aguardar chegar mais? Não, a orientação é usada na totalidade para a primeira dose, Luares. O intervalo entre a primeira e a segunda dose são três meses. Então o Ministério da Saúde orientou para que fossem usadas todas como primeira dose. Agora, no interior do estado já tem algumas cidades já vacinando a idades abaixo de 60, né, Flúvia? É, na verdade, a orientação abaixo de 60 se forem portadores de comorbidade. Sim, se forem portadores de comorbidade, a orientação é vacinada de 55 a 59 anos, além dos portadores de síndrome de Dow, gestantes e puérperas, portadores de deficiência permanente, cadastrados no BPC e também doentes renais crônicos. Agora, como é que vocês chegam a esse número de idosos e de pessoas nessa faixa etária? Luares, não é algo fácil, porque o nosso último censo, ele aconteceu em 2010. Então são aí mais de 10 anos sem censo e a gente trabalha com dados estimados pelo IBGE em relação às faixas etárias. A gente sabe que essa estimativa, ela pode ter uma diferença de um município para o outro, porque, como mesmo eu falei, são estimativas, não é um dado ali real e atual, mas é o que nós temos como base hoje para ser utilizado. Por isso a importância de um novo censo, inclusive, para a gente continuar essas campanhas de vacinação. Agora, dentro desses números, você diria que há o público de 60 anos para cima. Quantos por cento já foi vacinado? Já dá para ter esse número? A gente não tem esse número fechado, mas pelas informações dos municípios, vários municípios já nos informaram oficialmente que finalizaram a população de idosos, alguns fechando ainda 95%, 98%. Ou seja, teve um percentual de idosos que não se vacinou. Alguns relatam recusas, inclusive, idosos que não quiseram se vacinar. Mas nós acreditamos que na grande maioria dos municípios, até amanhã, a gente consiga fechar 60 anos e mais. Olha aí, gente, muitos idosos, você que tem aí um pai, um avô, uma mãe, uma pessoa idosa em casa, oriente as pessoas, gente, porque na verdade, reação à vacina, todas as vacinas, eu estou medo da pneumonia, me deu íngua outro dia, as crianças tomam a vacina comum aí, isso é comum, dar um enxadozinho, ficar vermelho, íngua, alguma coisa, isso é comum, até porque muitas vacinas são feitas com vírus inativados. Então, aí começa a criar a tal da fake news, uma conversa, e só atrapalha o combate à pandemia. Flúvia, já dá para dizer se a gente tem reflexo no número de internações e mortes de idosos desde que começou o período de vacina? Sim, já é possível, Lares, a gente observar. Nós apresentamos, inclusive, isso ontem no COI. Então, a faixa etária de 80 anos e mais, principalmente, a gente vê que a queda no número de casos, de internações e óbitos foi maior do que na população em geral. E isso, com certeza, já é reflexo da proteção da vacina. Então, mostra o quanto é importante a vacinação para esses grupos e para todos que a gente espera que tenham a oportunidade de se vacinar. E tem um outro detalhe também, Flúvia, é bom de deixar bem claro. Gente, algumas pessoas que tomaram a vacina, ou porque não deu tempo de criar anticorpos ou qualquer outra coisa, ela pode pegar a COVID, mas vai ser igual a gripe. Você não vai pegar aquela gripe brava, igual você poderia pegar. Se pegar, não vai ter efeitos mais graves, né, Flúvia? É isso que os estudos mostraram, Lares. Para a proteção de casos graves e óbitos, elas chegam próximo entre 80% e 100%, algumas vacinas já mostram isso. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa se contaminar, que ela não possa desenvolver algum quadro de sintomas. Então, ela pode e pode, inclusive, transmitir. Por isso, a importância, né, até onde se sabe, eu falo sempre isso, é o que nós sabemos hoje, né, os estudos vão sendo realizados e a gente vai atualizando. Mas hoje, o que nós sabemos é que mesmo quem foi vacinado com duas doses, há mais de 15 dias precisa continuar usando máscara e mantendo as medidas de proteção. Porque ela pode se contaminar e pode transmitir. Agora, ela não desenvolve casos graves, serão menores, né, os grupos vacinados. A gente vê que nos grupos vacinados, essa chance de caso grave morte, ela é infinitamente menor do que um grupo de pessoas não vacinadas. E é assim que se faz comparação de vacina. Então, quem toma vacina tem muito menos chance de ter caso grave e óbito. Obrigado.